Estamos aqui no povoado Jussarau e vamos conversar com a Dona Marinha. Dona Marinha, por que votar em Filuca e em Francisco Reis? É porque eu gosto do Sr. Francisco, sempre a gente gostou, a gente amou ele de coração, uma pessoa de bem, uma pessoa unida, uma pessoa que todo mundo gosta dele, se não fosse a energia, ele não vinha essa energia para cá. Então a gente foi uma pessoa que ajudou o mundo e graças a Deus está conseguindo as coisas que a gente fez. E conseguiu, de bem, com a gente. Mais um motivo para você votar em Filuca e em Francisco Reis. É 15 neles.